Olá pessoal, tudo bem? Você que está querendo embiliscar um cargo público na área de TI, eu sou Rodrigo Marcelo, você deu no like, vamos fazer um bate-papo que você tem que estudar para conseguir aí êxito no seu próximo concurso de tecnologia de informação. Não importa aí o seu nível de dificuldade, seu nível de experiência em concurso, vamos fazer um bate-papo aqui. Bom pessoal, eu tenho que falar a verdade, como concursado na área, você vai ter uma preparação da pesada e tem que fazer a diferença para você conseguir passar na área de TI. TI é um cargo técnico, vai exigir conhecimento e se você tiver experiência, melhor ainda, tá pessoal? Então, além de português, raciocínio lógico, informática básica, algumas disciplinas de direito como administrativo, constitucional, fora as leis secas, você vai ter que estudar aqui para os conhecimentos específicos, isso varia muito. Os concursos que você está para fazer, ó, análise e projeto de sistema, marketing e comércio eletrônico, modelagem de dados, sistema integrado de gestão, técnica de desenvolvimento de algoritmos, análise e desenvolvimento de algoritmos, auditoria de sistemas, banco de dados, gerente de software, rede de computadores, gestão de projetos de dados, gestão de processos de negócios, qualidade de software, segurança em ambiente de redes, né? No caso aqui, se você tem informação muito importante, seria o assunto do momento, fundamentos da tecnologia de informação, probabilidade estatística. Então, esses são alguns dos temas que você pode estar encontrando nos editais para o concurso público. Lembrando que pode ter editais que possam cobrar tudo isso ou não, pode variar, mas se você montar a sua base de conhecimento, você consegue sim alcançar a função na aprovação. E, mais, participar das provas, você tem que ver qual é a área de TI que você quer estar participando, se quer estar fazendo as provas. Eu, Rodrigo Marcelo, eu sempre, durante a minha jornada dos estudos, sempre pegava as áreas de análise de tecnologia de informação, que é aquele profissional da TI que faz fudão ali no órgão público, assim também como alguns cargos específicos, né? Segurança da informação, administrador de redes, suporte. Eu sempre fui pegando esses cargos, assim, bem específicos, tá bom? Se você curte aí, gosta de desenvolvimento, então você pode fazer concurso para a DEV, ou até mesmo para a lista de sistemas, isso vai te ajudar demais, tá bom? A ideia é o quê, pessoal? É você ir estudando pré-edital, conforme eu falei, os concursos de TI geralmente vêm com os editais pesados, os que pagam bem. Então, você tem que fazer uma preparação de médio a longo prazo. Não fica pensando que, ah, vou estudar para passar para onde, é possível, mas eu recomendo você estudar com calma, com tranquilidade, errar bastante, que faz parte durante a preparação, para você conseguir êxito na prova. Belezinha? Tem que ficar de olho também nos concursos que estão saindo. Você tem que pegar algum edital de referência. Fiz muito isso, peguei ali um edital de referência para estar estudando as matérias. E as fontes? Quais as fontes que você estudou? Olha, questões, livros, postivas, sites e blogs, videoaulas também, curso de preparatório. É um todo, é um conjunto, né, pessoal? Mas você tem que ver a forma que você estuda, qual é a melhor técnica, é importante também. Bom, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de digitar. Digitar, já falei sobre isso aqui. Você escrever não tem muito mais eficiência. Criação de mapas mentais, inclusive, tem aí na leção dos meus comentários, se você quiser fazer download agora. E o principal, pessoal, estudar. Estudar, sim, estudar, mas fazer as provas para concurso público. Beleza? E fazer muitas questões, muitas questões para a gente. Eu sou iniciante, Rodrigo, eu estou começando agora. Ótimo, parabéns pela iniciativa. Tenha paciência que sua hora vai chegar, tá bom? No começo tudo é novo, talvez algumas matérias você não viu na faculdade, ou talvez coisa que você viu na faculdade, mas se esqueceu. Calma, beleza? Muita calma nessa hora. Você que estava aí no sedentarismo mental, tem que esperar, pessoal. Tem que malhar a mente. Lembre-se que as conexões neurais, elas vão se conectar, vai chegar uma hora que elas vão se conectar, então você tem que insistir, tem que estar estudando. Não pode parar não, tá? E eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Fui.